Olá, gente, aqui é o Tales. Hoje a gente vai fazer uma restauração no meu dente. A restauração é um reparo por meio de um material que se parece com os dentes. Com isso, o resultado é positivo e te dá mais confiança, matigar e sorrir. A Karen é essa coisinha preta que esforma os dentes. A única forma de tratar a Karen do dente é no consultório do dentista. Se ela tiver no início, como no meu caso, uma restauração resolve. O dentista tira a Karen e o dente volta ao normal. Mas eu não gostei nada dessa Karen. Agora isso é uma pastinha para escolar os dentes. Não pode um bolinho escuro, não? Agora não pode não. Agora não, tá? Tá. A remoção da Karen pode ser feita através de uma broca dentária, laser ou gel para a Karen. O dentista limpa o dente com a cureta ou raspa a área com o motorzinho. O dentista aplica uma resina branca. Você pode prevenir as caras e depois lixar para ficar certinho. Você pode prevenir as caras e escovar os dentes três vezes ao dia. Usando o fio dental. Consumir bastante água. Não comer açúcar ou gordura em excesso. E ir ao dentista a cada seis meses. Eu nunca tive medo de ir ao dentista. Desde pequenininho, ele vai trabalhando. Já que eu vou pegar um negócio aí, então você morre, vai descansar. Pronto. Você tá sentindo o que tá alto, tá grande. Morda-se lá. Obrigada, gente, pra assistir até o final. Deixar muito like e tchau.